A Bíblia diz que Jeremias fala que não há expatriação no pensamento de Deus Presta atenção Se não há expatriação no pensamento de Deus Tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir Quem quer ele? Pega na mão do Senhor e fala se vai se cumprir Não, chacoalha ele aí, fala se vai se cumprir Amém? Olha só, todas as vezes Deus não mudou com você mais Você mudou com ele Quem quer que ele? Por isso que a Bíblia diz em Rebeus, capítulo 13, versículo 8 Lá diz assim O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e? Vou falar de novo O meu Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e? Sempre, treinamento Amém, amém Amém, amém Então, espalda aqui para você Não, parece que eu vou te falar Não retarda aquilo que Deus já te prometeu Ou então, não queira forçar aquilo que Deus já te prometeu Ou então, melhor, não queira dar um jeitinho naquilo que Deus já te prometeu